O que aconteceu? O que aconteceu? A CIDADE NOVA Peça-feira, o que é a melhor cidade que se mantém A CIDADE NOVA O que é a melhor cidade que se mantém? A CIDADE NOVA Mas, não, é a melhor cidade que se mantém Amém. Aa.. Na fukiri ne okei yamu ziju, na fukiri ishiako. Ye, ye, ye. Ele... Tuelele.. Ele, ye. Ele, ye! Ae, Siema... Kama... Musei wakanisa, kama shimasi, uwe beli awari tuwa mose, poni shati. Meskia, ameno wakua cha cha. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. Amém. O que é o que é o que é? Não é mulher ou é pôr. Não é uma pílias. As ruas. Ouai na onde? Na imanha. Na imanha é de onde? Ou é pôr na wei ou é? Aleluia. Que vá bem? Vá bem! 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 Nele Vá bem! se a gente tá intervindo, mas eu não te engano! Eu te engano, é que ele tinta a mão de Deus! Porque o homem se lê como salva. Você está me ligando, eu vou te dizer que amarene! Eu te engano! Eu te engano, eu te engano! Eu te engano, eu te engano! Não te engano! Eu te engano! Eu te enjojo! Eu te engano! Não é o que é, não é o que é? Não é o que é? Não é a rosa, não é a rosa, não é a rosa... Não é a rosa, não é a rosa, não é a rosa. Olha a rosa! Não é o que eu quero. Dizem-se a rosa. Sao aqui na rosa, é a rosa. Mãe dai lá, vai para cima! KKKG! E aí 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 ... Mulho tendo Vampir Future Mulho Mulho Amém. Amém e aí e aí e aí e aí e aí Sabele, eu vou 12 ou 12. Eu vou falar inglês aqui para o capitalismo. Para o capitalismo, eu vou me fazer um dinheiro para o outro. Eu vou falar inglês de nós. Você está chegando eu. Você está chegando. Você está chegando. Você está chegando. Aminã! Aminã! Amei! 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 E aí E aí E aí O que serão pequenas? O que serão? Que isso? O que serão pequenas? Com licença. O que serão pequenos? Tudo isso no mundo. Tudo isso. Tudo isso? Tudo isso? E assim, até a caloa do chão lá que eu não toquei a envergada. Piga, se eu te chamar, se eu te chamar, amém, eu te chamar. Qua que queixa, o tequerezade, o nafadica, calma, o livro, o barrigo, a o livro, o pago. O tequerezade, o nafadica. Alas, o chuteu ambacha, o nafadica, a mimimi, na mimi liwai kuwa mshilika. Jiselehi tombeza leweza mchungaji. Liwai kuwa nani? Nikuwaьтеja opoka, nikapoka, nilipo okoka. Nikawa mshilika etchen deo mchungaji. Na wakati nikuwa mshilika etchen deo mchungaji, batibaya au mchungaji, O que Deus derriffrou você pode, você pode dizer isso. Você vai dizer, o que você quer dizer isso? Mas eu quero dizer o que você quer dizer isso. E... A ver... Aí o fim ali... Lá lú e o caliza Ue ele, o qual é o traduó? Aí ele ali... Na nuvem a te convulka o ele tolmizaru Ele, o qual é você escreveu leão e o que eu que dió? Ó e o amor... É o amor... Ó e o soma que ele... A gente aqui na Umbu, a gente aqui na Umbu, a gente aqui na Umbu. A gente aqui na Umbu e Alguém. Brasileiros 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 Jesus ele não quer dizer machismo chato sifio que vai tu me combo tu me combo tu me combo não sei por cima nunca nandekai 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 E aí, não vai, conversa E aqui ó, a gente não vai, não vai! A gente vai apetar. A família, se não vai apetar. A família, se não vai apetar com ele, a família, de fato... Não vai apetar a família? A família, não vai apetar a família? A família, a família? Eu não vou apetar a família? Você vai apetar a família? E aí E aí E aí E aí Como se chama chugas da burla que a minha amada não fada aqui na pera equilíbrio. A cara que a louca me perguntei. Há caixica e a licona amando chugas. Está ali de um peito. Piga na cof. Você tem bolha numa chugas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.